Pessoal, aqui tá pronto minhas saladas no pote e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Muito bem-vindo ao meu canal Iva Jardim. Hoje é domingo à noite e eu vou mostrar pra vocês as minhas marmitas. Eu faço salada no pote pra levar na semana pro meu trabalho. Se você que tá chegando agora no canal, não se esqueça, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e assiste aos vídeos, pessoal. Bora lá começar a fazer essas marmitas? Né? Salada no pote? Então a primeira coisa que eu faço é colocar o molho na parte de baixo. Assim com uma concha, né? Tem que colocar na parte de baixo do recipiente. Eu faço uma quantidade que dá pra os cinco recipientes. E vou colocar um pouquinho aqui que eu vou fazer um diferente pra mostrar pra vocês como que eu almoço. Aqui nos recipientes o molho na parte de baixo e agora eu coloco a cenoura. O pessoal tem que ter uma sequência que as folhas tem que ficar por cima, tá bom? E eu só uso também potes de vidro. Não gosto de potes de plástico. Pra não fazer mal à saúde também, né? Então aqui eu vou colocando a cenoura aqui na parte de baixo. Que é justamente pra cobrir aqui o nosso molho, né? Pra não precisar ficar levando tempero, esse tipo de coisa. E quem trabalha fora sabe o que é. A gente nem tem tempo pra isso, né? Chegou na hora do almoço, então é uma hora ali fazer as coisas correndo. Às vezes precisa sair pra resolver alguma coisa. Então assim tem que ser uma coisa bem prática. Legal. Mas depois disso, olha o que eu faço. Eu vou colocar a beterraba. Só que eu não coloco assim a mesma coisa todos os dias não, viu? Eu sempre mudo as saladas, ponho a coisa diferenciada. Às vezes eu coloco frango desfiado. E outro, pessoal. Esses potinhos aqui é de 750 ml. Às vezes o pessoal fala assim, ah, põe de 500 ml. Pra mim não adianta. Eu como bastante. Então, de 500 ml não dá pra mim. Eu uso sempre assim de 750 ml. Já é uma... Eu já defini quanto a isso. Eu como bem, sabe? Então deixa eu continuar aqui. Coloca na couve-flor. Eu adoro couve-flor, sabe? Então, toda semana eu faço couve-flor. Porque eu levo sempre mamita, pessoal. Mas só que a gente vai deixando de comer salada, né? E aí eu percebi. Um dia eu comprei uma salada de pote. E eu gostei muito. Então eu resolvi fazer. Porque a gente trabalha melhor à tarde, né? Assim, a digestão é melhor. E aí eu comecei a fazer esse... Essas saladas de pote. Ficaram maravilhosas. Às vezes você vem dirigindo e fica duas horas no trânsito. E aí você come mal. E depois fica passando mal. Depois dentro do carro. Agora eu vou colocar grão de bico. Estou pegando com a mão aqui, porque eu estou de luvas, né? Eu amo grão de bico. Não sei se vocês repararam. Está tudo sequinho. Geralmente eu deixo escorrer bastante. E o grão de bico, pessoal, eu faço o seguinte. Eu deixo ele de molho, né? De um dia para o outro. Aí no dia seguinte eu já ponho para cozinhar. Depois de começar a pressão na panela de pressão, conta 15 minutinhos. Já está ótimo o grão de bico. Pula roxa, né? Então... Vou colocar aqui. Divide bem, né? Porque tem que colocar folha verde ainda por cima. Agora é o pimentão amarelo. Então você faz a sua salada de pote das coisas que você gosta. Então eu resolvi mostrar para vocês, porque como eu trabalho fora, né? Então geralmente essas saladas, elas têm que estar bem sequinhas, porque elas duram apenas 5 dias. Eu nunca fiz assim há 5 dias. Eu faço para a segunda a sexta, né? E para mim é o suficiente. Aqui estão os tomates cereja. Eu não uso o outro tomate, fica tudo mole, eu não gosto. A salada não fica com aspecto muito bom. Às vezes eu faço também para a família, para mim, para minha mãe, entendeu? E agora, azeitonas. Fica uma delícia, viu? A gente se alimenta bem. Vou mostrar para vocês como que eu faço todos os dias, né? E por último aqui, pessoal, eu vou colocar chicória e mostarda. Eu faço também com alface, mas, sinceridade, eu não gosto, porque fica muito murcha a alface. Você tem que comer rápido quando é alface, entendeu? Fazer algumas com chicória. Já vou tampando essas aqui. Mas, antes de tudo, eu coloco aqui chingirinho. Eu gosto de chingirinho. Uma delícia, né? Fechou aqui. Tem outra ali que eu vou fazer mal da separada. Pessoal, isso aqui não é para sacudir, para virar, é para pôr na geladeira dessa maneira. Do jeito que está aqui, você bota na geladeira, né? E leva para o trabalho. E lá, depois eu vou mostrar para você o procedimento na sequência. Esses vidros aqui, eu esterilizo eles todo final de semana. aqui tem outro pote que eu vou fazer diferente. Então, eu vou fazer ele, pessoal, porque eu quero colocar molho de pimenta. coloquei pepino. Coloquei pepino, isso aqui é rabanete, e carmatão. Porque isso aqui eu vou comer na segunda-feira, então, não tem problema, né? Colocar esse aqui, que é rabanete. Aí, eu vou colocar aqui azeitonas. Colocar ovo. Ovo cozido. Quando eu consigo de eu comprar ovo de codorna, aí eu também faço o... assim, com ovo de codorna na semana. Às vezes eu faço também com frango desfiado. Só que ficou meio seco quando eu fiz com frango desfiado. Então, assim, você tem que ir se adaptando conforme o que você gosta de comer, né? Colocar molho inglês. Isso que eu vou comer amanhã, então, por isso que eu já estou fazendo dessa maneira. E vou colocar pimenta. E azeite. Não vou colocar sal nele, tá bom? Então, esse aqui eu fiz diferente, porque você pode fazer conforme o que você gosta, né? E por último, pessoal, aí eu coloco a folhinha verde aqui por cima. Então, esse aqui. Não coloquei de angeli, né? Deixa eu colocar a folha nesse aqui também, que eu já vou fechando. tudo isso aqui é bem esterilizado. Tem que lavar bem no vinagre. Então, faz também. Só guardar na geladeira. Todos os dias, se for na bolsa, leva embora. já é tarde, já estou aqui filmando para vocês ainda. Então, olha o que eu faço de manhã. Eu pego aqui, coloco o garfo, né? O guardanapo. Aí, pessoal, vou em qualquer cliente e não tem problema nenhum, não. Põe isso aqui na bolsa. Põe aqui na bolsa, né? na mochila e vou lá e coloco um potinho aqui. Aqui vai notebook, vai tudo, né? Então, assim. Assim que é a nossa vida aqui em São Paulo. Aí, chega na hora do almoço. Olha o que eu faço. Eu pego aqui, tiro da bolsa e, ou, cinco minutos antes, eu viro assim na mesa e depois eu vou almoçar. Esse aqui, geralmente, eu ponho dentro do plástico, viu, pessoal? Para, caso derramar, não sujar as minhas coisas. Então, para almoçar, olha o que eu faço. Abro aqui o meu paninho, né? Aqui já está o meu garfo, o meu guardanapo. Aí, eu viro aqui e vou almoçar. Ó, aí o tempero, ele desce, né? Aí, fica tudo bem temperado. E aqui, eu começo a almoçar. Uma delícia. bem leve. Você trabalha melhor a tarde quando você come salada. Às vezes, eu levo uma fruta também. É assim que é o nosso almoço, pessoal. A maioria das pessoas que levam marmita está aderindo, né? É bom levar quando é de vidro mesmo. Eu não gosto de usar plástico. espero que tenha gostado do vídeo mostrando para vocês aqui os meus almoços na semana. E você que vende esse salado em pote, tenta fazer no dia que você vai vender. Não faça com dois dias para ficar reservado. Para você ter uma garantia de ter sempre manter seus clientes, faça no dia. tá bom? Então, pessoal, esse é meu almoço, né? Na semana eu faço, levo as marmitas dessa maneira e é muito saudável e a gente tem uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Espero que tenha gostado. Um beijo, tchau, pessoal. Boa semana! Pessoal, aqui está pronto minhas saladas no pote. e aí